Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza. Seu parceiro de sempre, cabelo Fabiano Cavalari aparece, ando sempre com a Santíssima Trindade. Eu sou a reajunto e apoio de vocês. Sem você estando conosco, não dá. Eu conto com a participação de todos. Agradeço a você que chega, seja muito bem-vindo. A você que já estava inscrito, meu agradecimento. A você que me manda algum comentário de forma construtiva para evoluir. Obrigado e compartilhe os vídeos para quem precisa. Sim, porque quanto mais pessoas tiver acesso, não só pela audiência, não só para o crescimento do canal, mas para levar a informação. A nossa ideia é fazer um trabalho sério nesse sentido. Conto com a sua participação. Ficha anterior, onde continua, virando ao mesmo lado. IBI, que é IBE, IBE no caso, .net.br. Bagas de emprego disponíveis. Embaladora. Vamos ver aqui. Chaveiro, chapeiro, acho que é chapeiro. Olha só, auxiliar de cozinha, cozinheira, cozinheiro noturno, noturno, coordenador de turnos, parceiro, não, padeiro, sushiman, carregador e atendente de padaria. Na sequência. Então tem que entrar lá no site para saber. IBE.net.br. Olha só. Na nome do ponto antes, né? Aí continua. Entrevista, 4 de novembro, às 16 horas. Vagas para excepcionista. Mandar currículo para esmeucolose. E anotar o endereço no número 1699-200841. Na sequência. Entrevista, 4 de novembro, às 14 horas. Vagas para o auxiliar administrativo financeiro e auxiliar contábil. Dar currículo para esmeucolose. E, deixa eu passar para a nossa outra ficha. anotar o endereço 1699-200841. Esmeucolose, grupo de WhatsApp, 56 pontos de divulgação de Vagas 11, 4 de novembro, 2 de 4, segunda-feira, desde as 11, 14 da manhã. Meu comentário é exclusivo. 13 postagens e, dentre elas, uma imagem. Muito bem. Atenção você que tem... Bom, não, são várias informações, mas vamos lá. Que tem um desses perfis aqui. Ou parecido, enfim, cabelo. Ah, eu não sabia, eu perdi. Não, leva o currículo. Se for pessoal, no caso aqui, é para entrar em contato no site. Envia. Cadastra. Por quê? Porque, muitas vezes, tem vagas. Aí, o que eu ia falar que me veio à mente antes. Só que o que eu falei, já era para falar. Isso me veio para falar depois. Veio antes, falar depois, no caso. Então, muitas vezes, as pessoas não mandam. Ou acham que já foi. Manda que aí você tem chance de participar. Micro, média e grande empresário. A proposta que você tiver para divulgar, manifesta o seu comentário de interesse nesse vídeo para que possamos conversar e trocar uma ideia melhor. E, vidareal.online, que não tem aparecido. Esmalcolose.com.br tem aparecido. Aí, é claro, além dos sites aqui, porque tem várias águas de emprego que voltam. Então, porque elas não são preenchidas, aproveite. E, no mais, pessoal, então, desses sites, principalmente vidareal.online, Esmalcolose, de certo modo, também, assuntos religiosos, concursos públicos, cursos, tendências, assuntos para homens, temas para mulheres, governos, projetos sociais, tecnologias, concursos públicos, cursos, vagas de emprego, está na sua mão. Pessoal, uma excelente terça-feira. Parabéns do dia. Perdão pelo sumiço ontem. É muita correria, muita luta, mas a gente faz o melhor possível. O valor? A gente está linda. Chega na bota. Whoa. Dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun. Dun-dun-dun-dun-dun. Dun-dun-dun. Dun-dun-dun-dun. Oop.